A todos os senhores, o efusivo cumprimento da Confederação Nacional do Comércio, do Sesc e do Senado. Esta homenagem é a uma figura ilustríssima do Bato Grosso e da Amazônia com o dono, ministro Gilmar Mendes, a quem esta casa se sente orgulhosa em homenageá-lo com aquilo que é mais importante, o saber e a conquista da cidadania. Eu fico muito feliz, muito honrado de receber essa homenagem e dizer da alegria de poder estar aqui, porque o estudo, além da fé, o estudo é fundamental. Hoje a gente está aqui celebrando a inauguração do Complexo Educacional Sesc Pantanal, que é um presente do sistema CNC Sesc Senac, a escola que já tem 21 anos, que já formou mais de 8 mil alunos. Hoje inaugura uma nova ala que valoriza a cultura tradicional local, com uma abordagem muito transformadora, de uma educação que vai além das salas de aula. Para mim hoje é um dia muito especial, um sonho que há 20 anos nasceu aqui. Sou professora aqui do Complexo Educacional Sesc Pantanal e acompanhei todo esse processo, todo esse sonho. Um sonho sonhado por várias pessoas e hoje aqui sendo realizado.